Hum, não consigo detectar nenhum batimento cardíaco. Com licença, estou aqui para o meu procedimento. Esse lugar é tão assustador. Preciso ser corajosa. Muito bem, aqui vamos nós. Quase pronto, quase pronto. Ufa, um dos meus melhores trabalhos. Aqui está, dê uma olhada. Uau, ficou incrível, obrigada. Eu amei eles demais. Muito bem, aqui vamos nós. Temos treinado tanto, está no papo. Uh, parece que machucou. Eu não acredito que você me deixou cair. Minha calça chegou a rasgar. Desculpe, não foi dessa vez. Próximo. Obrigada pela oportunidade. Olha esses dois e a calça furada deles. Perdedores. Fala sério. Vamos embora. Eu não acredito que isso aconteceu. Nós treinamos tanto. Deve haver um jeito de consertar isso. Olha, uma caneta 3D. Deve funcionar. Olha, me dá pra caçar a calça com o buraco. Vou começar a desenhar com a caneta 3D. Linhas em direção ao centro do buraco. Muito bom. E agora alguns círculos também. Ao redor dele todo. Vou fazer algumas ondinhas nos próximos. Vai ficar parecendo uma teia de aranha. Está na mão. Prontinho. Viu só? Agora tem um design legal e não um buraco. Uou, você é um gênio. Bora, ainda podemos salvar nosso desafio. Esses não são aqueles dois da calça furada? Parece que o buraco desapareceu. Vamos aceitar, então. Dessa vez vamos fazer direitinho. Uhul, eu não caí agora. Muito bem, muito melhor. Desem tudo. Eu sabia que poderíamos ganhar. Obrigada. Só dando uma limpadinha aqui. O que é isso? Marcas de copos sobre o móvel? Pronto, limpinho. Mais marcas de copos? Eu achei que isso já tivesse limpado. Bem, essas também apareceram. Para a próxima peça. O espelho? Como pode isso? Eu vou remover essa do rostinho dele. Pode continuar cochilando, querido. Uhul, uhul, uhul. Ufa, que monte de coisa para limpar. O que? Da onde saiu tanta marca? Isso está ficando impossível. O que é isso? É uma daquelas canetas 3D? Talvez eu deva testar ela. Vou precisar medir um copo e traçá-lo. Assim. Agora eu vou dar uma carinha para ele. Os olhos e a boca para começar. Olha a carinha como ficou. Tão bonitinha. Muito bem. Agora eu vou começar com a caneta 3D. Vou preencher o círculo com amarelo. Pronto. Agora um pouco de branco. Vou preencher os olhos. Preto para as pupilas e a boca. E não posso me esquecer da linguinha. Oh, ficou um amor. Oh, essa carinha ficou tão fofinha. Ah, mãe? O que você está fazendo? Não! Não ouse largar essa caneca. Vai, carinha. Salve o móvel. Ufa! De agora em diante, use esse porta-copos. Tô cansada de limpar as marcas de copos dos móveis. E que tal limpar seu quarto também? Eu tenho que admitir. É um lindo porta-copos. Uou! A aula está começando. Hum, onde está minha cadeira? Aqui está, professora. Sim, bem. Obrigada, eu acho. É hora de começar a avaliar. Onde está minha caneta? Aqui está. Agora você pode escrever. Bem, obrigada. Esse apagador não está funcionando muito bem. Aqui tem um pouco de água para limpar melhor o quadro. E não se esqueçam de fazer o tema de casa hoje à noite. O telefone dela! Não! Não! Eu peguei! Está a salvo! Muito obrigada! Pode me devolver. Mas, professora, o seu telefone está tão escorregadio. Isso pode acontecer de novo. Aqui, eu posso dar um jeito para você. Vou te mostrar. Vou usar minha caneta 3D para desenhar ao redor da capinha. Vou preencher ela toda assim. Toda ela, de cima até embaixo. Não posso esquecer das laterais. As bordas são lisas também. E pronto! Está todo coberto. Olha! É uma capinha novinha e folha que não é escorregadinha. Minha nossa! Muito obrigada! Com licença! Tenho uma chamada. Uou! Que monitor grande! Vai ficar ótimo! Ok! Parece que tem alguns cabos também. Vários cabos! Por que tantos? Eu acho que esse vai atrás. Esse aqui? E então esses aqui? Quanto trabalho! Mas agora tem cabos por tudo! Eu fiz uns lindos anéis! Uau! Ela está numa bagunça toda emaranhada, hein? Tem um monte de cabos aqui, hein? Ei! Eu acho que podemos usar a caneta 3D pra dar um jeito nisso. Olha! Vou só colocar o cabo aqui e então usar a caneta. Tá vendo? Tá segurando ele no lugar! Tcharam! Organizado e colorido agora! Está pronto pra eu terminar de ligar? Poxa vida! Muito obrigada! E ficou super bonito também! Vamos ver se ela está dormindo mesmo. Ela se mexeu! Tenho que pegar isso e me mandar! Ufa! Essa foi por pouco! Ei! Olha! Peguei o estojo de maquiagem dela! Não! Não podemos usar isso! Ela vai ficar furiosa! Que medrosa que você é! Ela vai arrumar encrenca! Ah! Sim! Esse batom é demais! Ai! E essa tesoura? Talvez meu cabelo esteja precisando de um corte! Franja? Vai ficar ótimo! Eu só tenho que cortar direitinho! Ah não! O que eu fiz? Ah! O que foi agora? Uau! Isso é um problema! Ei! A caneta 3D! Ela com certeza vai resolver isso! Só tenho que desenhar a forma assim! E agora preencher! Assim! Prontinho! Ok! Agora tenho que virar! Vou colocar um pontinho aqui e segurar para juntar as pontas! Pronto! Para o próximo passo! Alguns pontos azuis vão ficar bem! Mas não muitos! Ok! Acho que acabei! Olha o que eu fiz para você! Aqui! Deixa eu te mostrar! Tá vendo? Agora sua franja está presa para trás! Uau! Muito obrigada! Quem pegou o meu estojo de maquiagem? Foi ela! Não eu! Quais truques você já experimentou com uma caneta 3D? Conte pra gente nos comentários! E não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos! Nem de se inscrever no canal para ver mais vídeos incríveis como este! E não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos!